Hoje vamos falar sobre um dos pássaros mais encantadores do nosso Brasil. Esse pássaro já inspirou escritores, poetas, romancistas e músicos. Vamos falar sobre o Inhambu chororó. Essa ave, cientificamente conhecida como Cripturellus noctivagus, é uma espécie de ave que habita o Brasil, mais especificamente nas regiões da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Esse pássaro, também chamado de Inhambu preto devido à cor predominante de sua plumagem, é conhecido por sua origem e características singulares. O Inhambu chororó possui um tamanho médio, medindo cerca de 30 centímetros de comprimento. Sua plumagem apresenta tons predominantemente escuros, variando entre o marrom escuro e o preto, com algumas manchas brancas e detalhes avermelhados nas asas. Essa combinação de cores confere uma elegância discreta a essa ave. No que diz respeito aos seus hábitos, o Inhambu chororó é um pássaro terrestre e preferencialmente solitário. Durante o dia, passa a maior parte do tempo forrageando no solo, em busca de insetos, sementes e pequenos animais. É também conhecido por sua capacidade de camuflagem, graças à sua plumagem escura, o que o torna menos visível no ambiente. Em relação à reprodução, o Inhambu chororó é monogâmico e os casais constroem ninhos no chão, geralmente escondidos sob a vegetação densa. A fêmea põe de três a cinco ovos, que são incubados tanto pelo macho quanto pela fêmea. Após o período de incubação, que dura cerca de três semanas, os filhotes nascem e são cuidados pelos pais até estarem prontos para enfrentar o mundo exterior. Uma das características mais marcantes do Inhambu chororó é o seu canto melodioso e cheio de trinados. Seu chamado é frequentemente descrito como um chororó prolongado, o que deu origem ao seu nome popular. A beleza do canto do Inhambu chororó é amplamente apreciada e valorizada, tanto que essa ave é frequentemente citada em livros, contos e poesias da literatura brasileira, como uma expressão sonora única e encantadora da natureza. Em resumo, o Inhambu chororó é uma espécie de pássaro brasileiro com uma plumagem escura e elegante. Sua origem remonta às regiões da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Essa ave possui hábitos terrestres, é solitária e se alimenta principalmente de insetos e sementes. Seu canto melodioso, conhecido como chororó, encanto e inspira a cultura brasileira, sendo frequentemente mencionado na literatura. O Inhambu chororó é um tesouro da fauna brasileira, um símbolo da diversidade e da beleza encontrada em nossas paisagens naturais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a criar novos vídeos. Também compartilhe esse vídeo com pessoas que são amantes da natureza. Nos agradecemos a você! Obrigado e até a próxima!